Mais um sucesso pra vocês La Belle de Ju Eu lembro da moça bonita da tarde, boa viagem Que a moça no meio da tarde, um domingo azul Azul era a Belle de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como as tardes, da tarde um domingo azul La Belle de Ju La Belle de Ju La Belle de Ju La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blue Mas Belle de Ju, azul viajava Seus olhos azuis como a tarde, da tarde um domingo azul La Belle de Ju La Belle de Ju La Belle de Ju La Belle de Ju Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem Que a moça no meio da tarde, um domingo azul Azul era a Belle de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, da tarde um domingo azul La Belle de Ju 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 É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Porque as pedras se movem na praia, eu fico ao teu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe E eu não pude viver, viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Porque a chuva voltando pra terra, pras coisas do ar Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida Vendo as pedras que sonham sozinha no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinha no mesmo lugar Que não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez, uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Porque a chuva voltando pra terra, pras coisas do ar Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinha no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinha no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinha no mesmo lugar Obrigado, galera! Valeu!